E aí então, a análise do advogado Wellington Arruda, vou continuar aqui trazendo informações enquanto o Wellington continua aqui com a gente também trazendo a sua visão sobre essa situação. Há toda uma pressão da oposição que está aí cobrando inclusive uma abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas se depender do presidente do Senado, isso não deve ir muito longe. O presidente do Senado sinalizou a aliados que chance de impeachment contra Moraes é zero. Vamos lá então, produção, as informações em relação a essa reação do ministro, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais, ele sinalizou a aliados que a chance de aceitar um eventual pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, é zero. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado estão reunindo assinaturas contra Moraes após essa reportagem da Folha de São Paulo revelar que ele fez pedidos de forma não oficial à Justiça Eleitoral para embasar relatórios no inquérito das fake news. O STF, do qual ele é relator como presidente da casa, caberia a Pacheco aceitar ou não a abertura de um processo por crime de responsabilidade contra Alexandre de Moraes. A intenção dos oposicionistas é fazer uma campanha pública de apoio ao pedido de impeachment até o dia 7 de setembro, aproveitando as manifestações pelo dia da independência. E aí E aí E aí E aí Então, eu te peço.